Oi gente, tudo bem? Aqui é a Polly Mendes, trazendo aquela oportunidade maravilhosa pra vocês, direto de Goiânia, Goiás. No vídeo de hoje, eu vou te apresentar uma nova marca aqui de Goiânia, Goiás. Eu estou apaixonada. Moda prêmio pra vocês. Eu vou te apresentar peças a partir de R$ 39,99. Eu tô chocada com isso aqui, gente. A linha de camisa também, super chique e elegante pra vocês. Masculina, feminina, tudo relacionado ao jeans aí, tá? A H30 Jeans Wear. Essa aqui é a Lara, gerente da marca. Tudo bem, Lara? Tudo bem, Polly? Tudo jóia. Conta pra gente dessa marca maravilhosa aqui de Goiânia. Peças lindas, de qualidade, preço acessível, diante da qualidade que vocês têm pra nos oferecer, né? Exatamente. A H30 Jeans tem mais de 12 anos no mercado. Nós trabalhamos com peça de qualidade e atendendo todos os clubes, masculino e feminino. É isso mesmo. Até o plus size, né, Lara? Até o plus size. Isso. Vamos lá, gente. Eu tenho um pouquinho de cada coisa pra mostrar. Vou começar, como sempre, né, com a nossa bermudinha maravilhosa, bermuda masculina. Do R$ 36 até o R$ 46, gente. Olha que legal e com preço sensacional aí pra vocês. Amiga, quanto sai essa peça hoje aqui na loja? Essa daqui tá saindo por R$ 45. R$ 45, e uma coisa é bem importante pra eu falar pra vocês. Eles trabalham com vicunha, que é um tecido maravilhoso, santista, canatiba. Chega aqui de perto, Léo, que é bom. A gente tem que mostrar, gente. Vamos caprichar nisso aqui. Olha que peça maravilhosa. Temos várias lavagens pra vocês. Eu sei que vocês gostam bastante de qualidade. E hoje nós temos várias qualidades incríveis aqui pra oferecer pra vocês. Gente, que jeans maravilhoso. Olha isso aqui, bem empoderado. Um tecido, assim, bem imponente, tá? Gramatura excelente. Inclusive, tem elastano, né, Lara? Sim, com elastano. Lara, quantas peças é o atacado aqui da loja? Dez peças. E pode ser variadas entre elas? Pode ser variadas. Nossa, eu tô encantada com esse jeans, viu? Chiquérrimo, viu, gente? É moda premium mesmo aqui pra vocês. Olha isso aqui. Olha que chique, gente. Olha que peça perfeita. Já tô namorando algumas peças aqui. Já preciso dar presente de aniversário. A Polly dá a dica, mas a Polly também aproveita a dica, viu, gente? Muito bom, muito diferente de tudo. Olha, essa daqui ainda continua nessa sequência aqui? Acho que sim, né, Lara? Gente, olha a quantidade de bermudas que tem nessa loja. Eu estou aqui no centro de distribuição. Fica aqui no Morumbi, né? Morumbi, exatamente. Aqui em Goiânia. Fica próximo à região da 44. Aqui, gente, é o centro de distribuição da marca. Olha que elegante. Olha que chique, gente. Olha esse acabamento impecável que vocês vão encontrar por aqui. É peça boa, de qualidade pra vocês. Tem um detalhe que eu já sei que vocês vão gostar, gente. Eu não vou... Eu vou pular, tá? Eu vou... Daqui a pouquinho eu volto. A minha ideia de vídeo é mostrar com o máximo de qualidade pra vocês. Isso aqui, eles vão ficar impressionados, né, Lara? Concordo. Lara, veste até o 56, certo? Exatamente. Até o 56. Olha isso aqui, gente. Enorme. Amiga, é enorme. Olha isso aqui, gente. Eu tô impressionada. Deixa eu ver. Esse é o 56 da marca. 56, tá? Gente, uma calça. Aqui, ó. Isso aqui é praticamente uma calça. É duas calças em uma. Quanto sai, Lara? Por apenas 65. Preço maravilhoso, gente. Olha, o mercado de plus size é um mercado muito carente. Eu sempre falo isso aqui. Praticamente, as marcas, elas não trabalham com a grade muito extensiva. Então, eu achei o trabalho aqui da H30 excelente. O tamanho maravilhoso. E olha isso, gente. Só 65. Já, já eu vou voltar aqui. Porque eu quero, nesse momento, apresentar as nossas peças. Gente, a linha feminina aqui tá assim, ó. Surreal. Dá uma olhadinha nessas peças maravilhosas. Super diferenciadas. Preço também sensacional diante da qualidade que eles têm pra oferecer. Olha o acabamento. Vem aqui pra vocês darem uma olhadinha, gente. Olha isso aqui. Costura. Acabamento impecável. Ó, destrói pra vocês. Possui elastano. Jeans de qualidade. Aquele jeans que você coloca, abraça o corpo e a gente fica bonito. Não é isso, Lara? Exatamente. Modela. Modela. Muito perfeito. Gente, o precinho pra vocês é 60, Lara? 60 reais. Olha, diante da qualidade, né? 60 reais. Olha, gente, vai valer muito a pena. Vocês vão ficar apaixonados aqui na marca. É qualidade que a gente vai bater aqui na tecla. Veste bem. É roupa boa. É peça chique mesmo. Olha isso aqui. Gente, que lindo. Maravilhosa. Muito chique. Eu estou encantada. Não, dá uma olhada aqui no levanta bumbum dessa peça. E veste até o 46, tá? A gramatura do jeans, totalmente diferenciada. Por isso que eu falo e vou bater na tecla. Trabalha com clientes exigentes. Tem aí uma clientela, tem boutique. Pode colocar suas peças na marca, essa marca na sua loja, que vai ser assim um sucesso. Chega aqui de perto, Leo, porque eu gosto demais de mostrar coisa boa assim pra vocês. Olha isso aqui. Olha o acabamento impecável. Costura super diferenciada. Atrás também é aquela peça que preenche detalhe discreto, particularmente que eu gosto demais. Acho chique. Ainda mais pro jeans, que é algo básico, né, gente? Então, tudo que vocês estão vendo aqui na marca é coisa boa. Essa foi a que você levantou, Lara? Por isso. Achei ela diferente? Olha, gente. Olha que peça diferenciada. Olha isso aqui atrás. Do jeitinho que eu amo. Eu amo peça chique, assim, ó, discreta. E jeans é básico. Jeans é de janeiro a janeiro, né, Lara? Exatamente. Não, você tá de jeans. A gente tá pronta. Eu tô short em jeans. A gente tá pronta. Estamos prontas. Você vê, jogou um blazer, tá tudo lido. Já compôs o look, amiga. A gente já fica maravilhosa, empoderada e tá pronta pra batalha do dia a dia, né? Ó, mais peças incríveis pra vocês. Nossa, mas vocês têm peças lindas, hein? Nossa, gente. Dá uma olhada. Gente, olha pra você ver que coisa mais linda. Fica discreto, né? Fica super elegante. Qualquer uma é 60, Lara? Qualquer uma é 60. Das tradicionais, né? Das tradicionais e das modeladas também. Certo. Lembrando que veste até o 46. É a partir do 36, tá? Tamanho real aí pra vocês. Grade real. Olha que riqueza. Ah, essa daqui é a skinny bem tradicional mesmo, viu, gente? Maravilhosa. Várias lavagens. Amei, amei a marca. Chiquérrima. Claro que não pode faltar uma pegada vintage. Olha que elegância, que chique essa peça. Essa aqui é a mão da loja, né? Esse cinto, Lara. O que você acha? Gostou, amiga, dessa calça? Eu, particularmente, eu gosto muito desse estilo. Gente, jogou uma t-shirt, você já fica chique, você já fica básica. Já fica pronta. Já fica pronta. Esse aqui, pra vocês terem uma noção, é no jean 100%, tá? Muito perfeita. Grade completa pra vocês. Olha o tamanho dessa peça. E ela é 42, tá? Lembrando que ela não possui elastano. Ela tem uma característica vintage, né? Exatamente. E aí, eu tenho também, a 100, o trabalho do cinto do próprio tecido. Gente, essa é o wide leg. Olha que wide leg linda. Nossa, que calça linda. Vocês sabem que a característica da wide leg é exatamente essa aqui. É uma peça estruturada, mais linha reta. Bem cara... É bem vintage, gente. Essa peça... E olha só. Eu vou falar por mim. Você já tem a sua? Já tenho a minha. Eu já tenho. Eu vou te falar uma coisa. Eu tenho. Então, eu vou falar pra vocês, porque eu uso muito. Aliás, vocês veem aí nos meus vídeos. Gente, essa calça, ela é coringa. Muitas pessoas ficaram em dúvida quando ela veio. Ai, será que eu invisto? Será que eu não invisto? Pode comprar. É o mesmo valor, essas aqui? O mesmo valor. Gente, é porque assim, ainda mais por ser moda premium, nenhuma loja mantém o mesmo valor da wide leg, não. Nenhuma loja mantém. Tô chocada. Acabei de ver o dono fazendo assim, ó. Porque assim, eu pedi pro câmera, o câmera já me entende. Nos meus olhos aqui, ele já me entende. Quando eu fico em dúvida desse tanto, claro que a gerente tá aqui do lado. Mas aí o dono tá aqui assim, é esse valor. Gente, tô chocada. Isso aqui vai ser um sucesso. 60, isso é preço popular. Gente, e nem as populares, vocês sabem, que vocês me acompanham, não tá desse preço aqui. Tô chocada. Agora, tem duas coisas que assim, eu amei. Primeiro, que nós temos a linha Plus da loja, que é um Plus real. Olha o tamanho dessa calça, sensacional, que veste até os 56. Ela custa 65 reais, Brasil. E tem um detalhe. Vem aqui de perto, porque eu faço questão de mostrar isso aqui pra vocês. O cos dessa peça, é um cos bem significativo, ó. Quatro dedos. E olha aqui, eu tenho uma mão grande, viu gente? Sou mãozuda. Olha pra vocês verem que calça linda. Leves puídos. Ela tem bastante alastano. E sempre com aquele jeans maravilhoso de qualidade pra vocês. Atrás, da mesma forma, tá? Acabamento impecável. Aquela etiqueta de plaquinha que dá um ar de elegância. Gente, acho chique. Eu, se eu tivesse uma marca de jeans, seria assim, ó. Colocaria tudo, plaquinha, uma coisinha bem discreta. Particularmente, eu gosto, né? Só que aí, ainda falta eu apresentar pra vocês duas coisas. A masculina, tá? Vamos mostrar a masculina, que aí eu finalizo com vocês ali naquelas camisas ali. Lara, conta pra mim. Essas aqui, a gente ainda não apresentou. Entra no Pous, né amiga? No Pous, 48 ao 56. Opa, olha que linda, gente. Maravilhosa. Plus size. Aquela lavagem perfeita, né? Nossa, no de laver. Aquela coisa chique, né? Que a gente gosta. Olha o acabamento. Costura impecável. Tudo assim, muito bonito. Nada daquela coisa ressaltitante demais. Muito discreta, inclusive. E quanto, amiga? Por apenas 55. Gente, linha plus size. 55 reais. As peças são linha prêmio. E o preço tá dentro da nossa categoria popular. E temos também ela com esses detalhes aqui, ó. Amassadinhos, que fica lindo. Olha que elegância, né? E tem um detalhe, discreto ao mesmo tempo. Bastante elastano. Maravilhosa essa peça. Olha, super perfeita. E é o mesmo valor, né, Lara? O mesmo valor. Agora, uma coisa que me chamou muita atenção. Desde a hora que eu entrei. Eu já vim aqui. Já passei a mão. Gente, isso aqui. Por 39,99. Eu já vou levar essa aqui pro meu presente. Já vou colocar essa no meu combo de presente. Tô pensando em montar um look aqui. Eu achei muito barato. Muito, muito barato. Porque, gente, o material não dá pra vocês perceberem. Mas chega aqui, Léo. Que eu vou tentar mostrar uma coisa aqui pra vocês. Esse material, ó. Ele tem elastano. Então, você vê que é uma estruturação de tecido muito bom. De muita qualidade. Olha pra vocês verem o acabamento da peça, gente. O tanto que tá lindo. Outra coisa, ó. Uma logo discreta. H30. Arrasou, viu? E o legal agora é que vocês podem já montar o look completo. Você já pode levar a sua peça. Exatamente. Você já pode ajudar eles aí a montar um look completo. Já leva o look pra loja, né? E pronto pra venda, minha filha. Garantiu sucesso aí da sua loja. Temos também... Olha que lindas essas cores. Agora eu tenho um recadinho especial. Primeiro, espera aí, gente. Vamos terminar a apresentação. Vem aqui. Tem uma coisa que eu esqueci de mostrar pra vocês. Olha só. Olha o acabamento interno da peça. Tem todo um cadarço na extensão da peça pra não mostrar costura. Pra dar um excelente acabamento. Então, todas as peças, olha aqui, gente. São bem organizadas, bem feitas, bem acabadas. Olha isso aqui. Até o botão é personalizado. É tudo uma linha muito chique aí. Para agregar aí na vida de vocês, minha amiga sacoleira. Meus amigos lojistas de qualquer lugar do Brasil. Recadinho especial a partir de agora. Lembrando, todo ano eu venho aqui e falo a mesma coisa. Meu amigo atacadista de qualquer lugar do Brasil e mundo. Sacoleiras, lojistas, iniciantes, enfim. Esta é a época pra você abastecer sua loja. Nós estamos já um pezinho... Aliás, nós já estamos no final do ano, né amiga? Já estamos. Mas agora dezembro é assim, ó. Concorda? Concordo. Gente, agora sim, é contagem regressiva. E quem compra pra revenda é agora. Esse é o melhor momento pra você abastecer. Conforme vai ficando perto, ali próximo às festas de final de ano, isso aqui vai ficando mais difícil. Demanda de lojista aumenta. A qualidade em tudo aqui, gente, do atendimento vai também dificultar. Porque a demanda é maior. Quem vem na frente, beba água limpa. Quem diz isso não sou eu, é um ditado popular. Mas, é a regra da vida. Então, você já garanta suas peças, abasteça seu negócio pra garantir o sucesso aí das suas vendas. Lara, conta pra mim. Vocês enviam hoje através de? Enviamos através de correios, transportadoras. Excursões ali na 44, vocês facilitam? Sim, facilitamos. Pagamento. Pagamento com transferência ao Pix. Gente, agora é com vocês. Eu trago os melhores lojistas de Goiânia e Goiás. Os melhores já estão no time da Poli. Eu só trabalho com empresas idôneas que vão realmente respeitar vocês, consumidores finais, tá? Eu não tenho dúvidas que quando vocês comprarem aqui na loja, vocês vão ficar apaixonados. Tem outro detalhe. É a primeira vez que eu trago a loja. Mas uma coisa importante eu ressaltar aqui com vocês. Já conheço o lojista há muitos anos. É uma pessoa extremamente idônea. Jamais viria aqui e falaria dessa forma, né, amiga? Até porque eu sei que vocês colocam o dinheiro de vocês, a vida de vocês, o negócio de vocês, confiando nas indicações da Poli. Então, agradeço por isso. Peço carinhosamente que vocês caprichem no like pra mim. A partir de agora, eu vou fazer dois links de WhatsApp. O primeiro eu vou deixar na descrição do vídeo. O outro eu vou linkar também ali no primeiro comentário, só pra facilitar aí pra vocês. Vocês vão clicar, ser direcionada pra equipe de vendas, garantir as suas pecinhas e receber em qualquer lugar do Brasil. Lara, foi um prazer estar aqui. Muito obrigada, tá? Você é muito simpática. Obrigada. Obrigada. Obrigada a vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.